Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. A juventude brasileira vivenciou nos últimos anos uma série de conquistas, como a criação da Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude. O que deu impulso a esse processo foi a realização da primeira Conferência de Juventude em 2008, com o lema Levante Sua Bandeira. Ele mobilizou mais de 400 mil pessoas em todo o país e aprovou um conjunto de 70 resoluções e 22 prioridades que balizam as ações para a juventude nos níveis federal, estadual e municipal. Assim como a aprovação da Emenda Constitucional 65, que inseriu o termo jovem no capítulo dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal em 2010. Agora será realizada a segunda Conferência Nacional e você pode participar. A nossa convidada é a Secretária Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, Severine Macedo. Obrigada por ter vindo, Severine. É um prazer recebê-la. Obrigada a vocês. Severine, é uma grande mobilização nacional, né? Quando você vê jovens lutando, buscando ideais, acreditando em convicções. Como é que foi? Qual o resultado que você pode me dizer da primeira Conferência? A primeira Conferência Nacional de Juventude, ela marcou, né? Sem dúvida nenhuma, não só os delegados que tiveram presentes, mas o processo de mobilização foi muito forte no Brasil inteiro. Então, fruto da primeira Conferência, nós conseguimos aprovar a PEC da Juventude, né? No Senado e na Câmara, que garante hoje que a Constituição reconheça o jovem como sujeito de direitos. E ela fez com que um conjunto de pautas, desde a cultura, a educação, o lazer, a diversidade da juventude, a juventude negra, jovens mulheres, jovens rurais, fortalecessem a sua agenda dentro das pautas dos ministérios, a partir das prioridades definidas, das 22 prioridades definidas na Conferência. Além disso, a Conferência ajudou a dar um salto no processo de organização dos jovens a nível local. Então, foram criados muitos conselhos de juventude, a partir da realização da primeira Conferência, vários órgãos gestores de juventude a nível local, e fortaleceu uma rede de articulação juvenil. A partir da primeira Conferência, se constituiu fóruns de juventude a nível nacional, fóruns regionais, que são espaços que a própria cidade civil conseguiu se organizar a partir do momento do encontro, como foi a primeira Conferência Nacional de Juventude. Então, o salto foi do ponto de vista da implementação da política pública, mas também muito forte do ponto de vista da participação social, e a gente acha que esse foi um dos principais ganhos desse processo da primeira Conferência Nacional. Agora vem a segunda Conferência, e eu, assim, fiquei encantada com os temas. Quando a gente pensa em jovens, a gente não pensa numa profundidade tão grande dos temas que foram elencados e que serão debatidos. Olha que interessante, olha, os temas como crescimento econômico e sustentabilidade ambiental, distribuição de renda, geração de emprego com garantia de trabalho decente, fazem parte dessa discussão. Poxa, como é que está, em que nível está a segunda Conferência? A segunda Conferência, diferente da primeira, que foi Levante Sua Bandeira, e era isso mesmo, todos nós. Eu estava lá como delegada e todos saímos muito contentes, porque nos sentimos representados dentro daquelas bandeiras. Essa segunda Conferência é um momento para, além de reafirmar quais são essas pautas, ir além do ponto de vista de fortalecer a dimensão dos jovens como sujeito de direitos estratégicos ao desenvolvimento do país. Então, o lema da nossa conferência esse ano é conquistar direitos, desenvolver o Brasil, porque nós achamos que, além de fortalecer essa dimensão de que os jovens têm um conjunto de características específicas e demandas específicas, nós queremos que os jovens sejam, de fato, reconhecidos e incorporados ao processo de desenvolvimento que a gente vive, porque são mais de 50 milhões de pessoas de 15 a 29 anos que estão na população economicamente ativa, ou seja, não dá para discutirmos só o esporte, a cultura, o lazer, descolado do debate, sim, da geração de emprego, de que condições nós queremos para esse emprego dos jovens e aí toda a pauta do trabalho decente. Então, o tema da juventude tem que entrar mais a fundo para o debate de desenvolvimento do nosso país. Os jovens, do nosso entendimento, precisam ser mais reconhecidos como promotores, como motores desse processo de crescimento sustentável que passa o país e também tem que ser um dos principais beneficiados desse processo. E em que fase está? Já aconteceram as fases nas cidades brasileiras? Já aconteceram as etapas municipais, nós superamos já a mobilização da primeira conferência, que foi em etapas eletivas nos municípios, atingiu 244 municípios, agora nós já atingimos em torno de 500 municípios no Brasil inteiro. Então, a partir das municipais, acontecerão agora, estão acontecendo as conferências territoriais, que é uma inovação dessa conferência para fortalecer a participação dos jovens rurais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos. As conferências regionais, que envolvem um conjunto de municípios num único local. As conferências livres estão acontecendo e vão poder acontecer até dezembro. Além das conferências livres, nós teremos uma consulta a comunidades e povos tradicionais a nível nacional para garantir que essas populações, que geralmente não têm acesso a participar dos espaços tradicionais, possam debater os temas da conferência e tirar delegados. Uma conferência virtual, então ainda vai ter muita conferência pela frente no mês de novembro. Então, quer dizer que as pessoas, se a conferência é virtual, a pessoa viu nossa entrevista, se interessou, tem ideias que podem mudar, que podem ajudar. Elas podem participar de que forma? Elas podem e devem participar. É importante ficar antenado no site, né, juventude.gov.br ou no Conferência Nacional de Juventude, para ter acesso às datas. A conferência livre vai ser feita, o debate via Twitter, via blogs, via site, vai ter um momento de sistematização. Então, quem não pode se dirigir à reunião lá no município tal dia, pode participar pela internet, fazer suas sugestões para um relatório que vai ser absorvido posteriormente para a Conferência Nacional de Juventude e depois ter acesso ao que foi definido e tudo mais. E ainda tem as etapas estaduais, né, agora a partir do mês de outubro, esse final de semana estão iniciando as primeiras conferências estaduais. Até a primeira semana de novembro, os jovens poderão participar, sair delegados da etapa nacional. Então, está sendo um grande processo de mobilização da juventude brasileira. A etapa nacional acontece aqui em Brasília, quando? A etapa nacional acontece aqui em Brasília, no Parque da Cidade, de 9 a 12 de dezembro. E as pessoas também, mesmo na etapa nacional, vão poder continuar participando virtualmente ou pelo Twitter, vão conseguir fazer? Vão, vão sim. Além dos delegados, dos observadores que vão estar presentes na conferência, nós queremos fazer transmissão, tempo real e as pessoas vão poder acompanhar sim pela internet e, quem sabe, dar uma passadinha lá nos momentos que não são mais pesados, né, para participar da conferência. Você acabou de me dizer que participou da primeira conferência. Você hoje é secretária nacional. Como é que você se sente participando da segunda conferência? E como é que você sente o jovem brasileiro? Ele realmente tem noção disso, que ele pode participar, que ele deve participar? Ou falta alguma coisa para que realmente ele entre nesse esquema? Eu me sinto extremamente honrada, porque eu era delegada pelo movimento que eu fazia parte, Federação dos Trabalheiros na Agricultura Familiar, eu venho do campo, no interior de Santa Catarina, e estava lá militando, defendendo as pautas, indo para a votação. E agora eu tenho a tarefa de ajudar a coordenar esse processo. O Conselho Nacional de Juventude está junto conosco na coordenação do processo da conferência, é muito importante ressaltar. Então, a nossa responsabilidade agora aumenta, porque, para além de eu levantar quais são as pautas, a gente tem que ajudar a dar respostas a ela, né, que é o grande desafio da conferência, é o pós-conferência, é como implementar as decisões tomadas nesse importante processo de participação. E eu acho, Adriana, que nós vivemos um momento no país onde tem, sim, de um lado, um estímulo a um senso comum da não participação da juventude, mas, por outro, também existe um desconhecimento das formas alternativas de participação. Diferente da juventude da década de 60 e 70, que tinha um foco claro, que significava em torno da luta pela redemocratização do país, os jovens, e que foi fundamental para nós estarmos aqui hoje, os jovens de hoje se articulam das mais variadas formas. Tem um grupo juvenil que se articula pelo direito de permanecer no campo, lá no interior do país, o jovem da periferia que se organiza pelo movimento hip-hop, ou que não se organiza necessariamente no movimento tradicional, mas que está ali debatendo sua realidade, fazendo proposta, os jovens do movimento cultural, do movimento estudantil, do movimento de meio ambiente. Então, você tem de jovens mulheres, jovens negros. Então, temos uma diversidade hoje de formas de participação muito grandes, além das novas mídias e das novas tecnologias que estão permitindo que o jovem possa fazer vários debates, reivindicar de uma outra maneira, virtualmente, pelo Twitter, pelos seus blogs, por uma mobilização que parte do Facebook e vai parar nas ruas, ou seja, nós temos uma maneira de organização que ela é dispersa, mas ela é grande. Então, eu acho que o grande segredo é estimular as mais variadas formas de participação e nós, enquanto executivo, termos condições de assimilar e de juntar isso tudo que está sendo proposto pela sociedade. Quero parabenizar a iniciativa, tomara que tudo dê certo e que realmente venham aí jovens dispostos a lutar pelo nosso país. Muito obrigada, foi um prazer recebê-la. Obrigada a você. E a nossa convidada foi a Secretária Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, Severine Macedo. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda pela internet. www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.